E hoje eu trago quatro opções de perfumes que vocês precisam conhecer, tá bom? Tem dois nacionais, tem dois importados e são perfumes incríveis, galera! Vem comigo! E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros! Tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. Quatro opções de perfumes que vocês precisam conhecer. Tem dois importados, tem dois perfumes nacionais, tem um perfume feminino, tem três masculinos. São fragrâncias incríveis, galera! Vocês têm que dar oportunidades pra esses perfumes que eu vou mostrar aqui, tá bom? São excelentes! Então não perde tempo, se inscreve no canal, deixa o like, clica no sininho pra receber as notificações e eu quero que vocês comentem aqui. Se você conhecer pelo menos um dos quatro perfumes, comenta aqui o que você acha dele e vamos começar o vídeo. Eu já começo pelo perfume feminino, tá bom, gente? Glamour Fever do Boticário. Olha, eu não sei por qual razão o pessoal não comenta muito desse perfume e ele é excelente, gente. Não só porque ele tem um cheiro muito gostoso, muito agradável, mas porque ele tem um desempenho maravilhoso. Entre os perfumes hoje do Boticário, perfumes femininos principalmente, é um dos melhores desempenhos que nós temos na perfumaria nacional. Ou seja, ele fixa muito bem na pele e projeta muito bem, deixa rastro, as pessoas perguntam que perfume você tá utilizando. O único problema dele é que ele é um especiado bem quente, então não é um perfume que você consegue usar todos os dias, no calor muito intenso. Ele pode desandar um pouco porque ele é bem aquecido. Quando você borrifa ele na pele, já sente esse lance da pimenta muito presente, canela muito presente, especialmente a canela, com baunilha, com acordes florais e também uma base amadeirada. Especialmente a nota de sândalo, tá? Então por ser um perfume bem aquecido, acaba não tendo versatilidade. Não é um perfume que você usa no dia a dia como fragrância assinatura, por exemplo, tá? Mas a noite ele vai muito bem, em climas mais amenos ele vai muito bem, em encontros românticos ele vai muito bem. É um perfume sexy, sedutor, atraente, muito interessante e eu gosto muito da nota de canela em perfumes femininos. Eu acho que dá um tchan a mais, sabe? Aquele lance de sensualidade, de perfume sexy. Eu gosto dessas fragrâncias femininas mais aquecidas, eu acho que tem uma carga de sensualidade bem aflorada no perfume. Bom custo-benefício, excelente fragrância, procure uma loja do Boticário, borrifa ele na pele, pode ser o perfume da sua vida, viu? Agora o perfume nacional masculino é o Natura Homem Reconecta. Olha, a Natura nessa reta final de 2021 lançou uma fragrância espetacular, é um dos melhores perfumes masculinos nacionais lançados em 2021. Ele é sensacional, ele é viciante. Ele tem uma nota de café arábica, deliciosa, começa como grãos de café, depois ganha um contorno meio café torrado, junto com uma nota de cacau, que aqui chega o meu olfato meio que de maneira polvorosa, como se fosse cacau em pó. Tudo isso reforçado por uma nota de íris, um corpo levemente floral, que não deixa o perfume com acorde de maquiagem, cheiro de maquiagem, não é isso. Ele funciona como se deixasse os acordes olfativos em pó, como se fosse baunilha em pó, cacau em pó, como se fosse café torrado, tudo isso torna a fragrância meio empoeirada e super amadeirada, gente. No coração da fragrância tem vetiver, tem cedro, tem sândalo. O perfume é um amadeirado intenso, maravilhoso, com um leve dulçor na secagem, mas de leve realmente. Ele é menos doce, ao meu olfato pelo menos, que o Essencial Paulo Santo, que o Natura Homem Dom, que sempre tem essa característica, sempre é lembrado, né, como um perfume amadeirado da Natura com acordes doces. Ele é menos doce na minha pele que esses perfumes que eu citei. E a nota de café é um vício total. A fixação dele é excelente, a projeção dele é excelente, é um perfume que aparece bastante, só não tem grande versatilidade, você vai conseguir utilizar ele no dia a dia, se tiver um ambiente controlado, né, climatizado, ar-condicionado ligado e tudo mais, mas olha, o que esse perfume tem me rendido de elogios é uma grandeza. Em breve tem a resenha completa dele, mas você tem que conhecer, já tem o carimbo JB de qualidade, tá aprovado. Agora as duas opções de perfumes importados, começando com o Bulgari Terresense, perfume masculino, também lançamento de 2021 da Bulgari. E olha, eu não sei se ele vai ser o melhor perfume do ano, eu vou guardar mistério ainda, porque tem alguns bons lançamentos na perfumaria importada masculina em 2021, mas ele vai estar na lista em posições elevadíssimas. Esse perfume é um show, é um show de fragrância, é um show de personalidade, é um perfume exótico, é um perfume diferenciado, é um perfume que foge completamente do mais do mesmo que a gente tem acompanhado na perfumaria importada, né, nos últimos lançamentos. Sempre perfumes bem comerciais, fáceis de agradar o público em geral, bem doces, perfumes masculinos gourmands, muita baunilha, muita fava tonka, sem grandes toques de personalidade, né. Perfumes voltados para as massas, para o grande público. Esse não. Parece um perfume de nicho colocado numa empresa designer. É espetacular, gente, o acorde olfativo formado por notas terrosas aqui é uma coisa totalmente fora do convencional. É aquele tipo de fragrância que você tem que conhecer, obrigatoriamente. Tem que borrifar esse perfume na pele para sentir como a perfumaria é bela, como ela pode realmente trazer acordes olfativos diferenciados para a gente. Abre com uma notinha mais cítrica, que ao meu olfato chega como se fosse uma laranja, uma tangerina, uma coisa bem cítrica realmente, se une a um vetiver no coração e notas bem terrosas, como se fosse terra úmida, terra umedecida. Eu sei que muitas pessoas fazem referência entre ele e o terre d'Hermes, ou de toalete de Hermes, mas são fragrâncias diferentes, tá. No princípio, no início, até se parecem um pouco, mas depois tomam caminhos bem diferentes. Você pode ter os dois perfumes na coleção, como eu tenho. Perfume que fixa muito bem na pele, é um perfume em concentração ou de parfum. Ele fixa muito bem, mas ele não é uma bomba de projeção, como nenhum perfume de Bulgari é, gente. Eles não têm essa característica de serem perfumes que projetam muito. São perfumes mais formais, mais sociais, mais elegantes, mais discretos, tá. Então, esse daqui, por exemplo, fixa pra caramba na pele, mas não é uma bomba atômica que vai chamar a atenção de todo mundo. Totalmente diferenciado. Que fragrância deliciosa. É um dos que eu mais gostei nesse ano de 2021, e você tem que conhecer. E o último da lista não é lançamento. Pelo contrário, já foi lançado há bastante tempo. Eu sou viciado nesse perfume, eu acho ele espetacular. É um perfume que me rende muitos elogios. Ele é bem amadeirado, tem um tabaco com lavanda sensacional. Ele passa muita personalidade, virilidade, sem ser um perfume datado. Ele não parece um perfume antigo. Todo mundo sempre me pergunta que perfume é, porque é um perfume bem fora do radar. Embora seja de uma grife muito conhecida em todo mundo, não é um perfume muito comentado aí pela galera do mundo da perfumaria, que é o Versace The Dreamer. Esse acorde de lavanda e de tabaco dessa fragrância, meu, é sensacional. Abre fresco, um pouquinho mais cítrico, depois bem alavandado, bem aromático. Fica amadeirado com tabaco presente, levemente polvoroso na secagem. Acho ele bem masculino, é um perfume muito elegante, muito sofisticado, mas que pra mim funciona como um perfume versátil. Eu consigo utilizar ele em qualquer tipo de temperatura, tá? Até em dias mais quentes. Tem gente que não consegue, porque ele é um perfume que projeta muito, exala demais. Ele fixa por muitas e muitas horas e exala, deixando um rastro gigantesco. Então, em dias muito quentes, duas borrifadinhas, beleza. Em climas mais amenos, eu exagero um pouquinho mais. Consigo utilizar de dia, consigo utilizar à noite. Eu vou pra uma reunião de negócios, eu utilizo ele durante o dia. Eu vou pra um barzinho à noite, eu utilizo durante a noite. Pra mim, não tem tempo ruim. Ele serve pra qualquer tipo de ocasião, desde que você não goste de perfumes masculinos doces. Aqui não tem doçura. Lavanda com tabaco, num perfume bem aromático, que deixa um rastro gigantesco, mas é um perfume de mais formalidade. É uma fragrância adulta, não tem nada de jovenzinho. Moderninho, nem nada do tipo. Delicioso. Perfume que tá sempre disponível lá no site The King of Tester, tá? Acho que ele custa uns 300 reais, aproximadamente. O custo-benefício dele é maravilhoso. Você tem que conhecer. Então é isso, pessoal. Os links dos perfumes estão aqui na descrição. Se tiver cupom de desconto, eu deixo também. Essas são as opções de perfumes masculinos e femininos que você tem que conhecer. E eu volto numa próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.